...de lancheirinhas por aqui, normal. Gente, eu não mostrei a lancheirinha do primeiro dia de aula, mas tô aqui. Comprei essa nova marmitinha, né, gente? Tem uma divisória, sempre teve atrás de uma dessa, né, gente? Sempre procurei, agora que eu achei, tô usando. Tô pondo aí na parte de baixo uma pipoquinha de suco, vai ser suco de cupo azul. Não mostrei aí, né, gente? Tô vendo suco de cupo azul desde a primeira lancheira. Espalhei bem essa daí, eu tô preparando essa lancheira, gente. Foi dia de quinta-feira que eu preparei, gente, porque eu sempre preparo de noite e já deixo aí prontinha pra outro dia, né, gente? Pus aí a pipoquinha. Aí em cima dessa divisória também, né, gente? Eu amo essa lancheirinha com divisória. E, gente, eu achei muito bom que eu achei essa. Pus aí mais algumas pipoquinhas. Fechei aí. E arrumando tudo a lancheira, deixa eu pegar o suquinho, a pipoca e a garrafinha de água como encher ela na escola. E também, na volta da lancheira, tomei tudo o suco e comi tudo a pipoca. Pra mostrar pra vocês que eu comi tudo mesmo. Olha aí, gente. Comi tudo. A água eu enchi lá na escola, como eu falei pra vocês, leva a garrafa vazia pra encher lá. Enchindo a sobrinha um pouquinho de água. Mas então, foi isso hoje. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.